Música Seca compromete 11 cidades do Triângulo Mineiro. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari se posiciona sobre a situação da cidade por causa da estiagem. Corrida das Guerreiras aconteceu ontem e teve um homem como vencedor. Começa agora o Notícia da Gente. Música Hoje começamos o Notícia da Gente com um problema que está cada vez mais grave. A falta de água. Minas vive a pior seca em um século. Com a falta de chuvas, 11 das 66 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba enfrentam problemas na distribuição de água. A maioria deles está restringindo o abastecimento dos imóveis na parte do dia. Outros estão em sistema de rodízio, quando setores da cidade recebem água e outros ficam sem. A situação do Rio Claro, que banha a região, está visível. O internauta flagrou na cachoeira Cânion da Fumaça, que fica próxima ao Berlândia, um peixe que estava agonizando por causa do baixo nível de água. Ele foi encontrado nas pedras em um local que antes passava o rio. Quem passa pelo rio Berabinha também percebe claramente a situação. Em Tuitaba, a seca está prejudicando o abastecimento de água. Na área de captação do São Lourenço, a água não consegue mais transpor a barragem de concreto. Hoje, o Ribeirão só abastece 50% da população. Para reforçar o abastecimento, a Superintendência de Água e Esgoto de Tuitaba precisou acionar o sistema de captação do rio Tijuco. E a cidade está fazendo rodízio. Com quase 48 mil habitantes, Monte Carmelo também enfrenta problemas na distribuição de água. A cidade é abastecida por 30 poços artesianos, que estão com nível abaixo do normal. Dois reservatórios também abastecem Monte Carmelo. O Santa Bárbara, que está com 60% da capacidade, e Mumbuca, que não está fornecendo água para a população desde segunda-feira passada. O município está com 30% da capacidade de abastecimento. E o Beraba decretou o estado de emergência no dia 16 de setembro para enfrentar a pior seca dos últimos anos. Por mais que esteja dando sinais de chuva aqui na cidade, a situação está séria em cerca de 160 cidades de Minas Gerais. Essas chuvas que vêm durante essa semana, na verdade, são apenas torrenciais e não melhoram a situação que a estiagem provocou. Vamos conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira. Chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas à noite. Em Araguari, a máxima é de 33 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 26 graus. E em Uberaba, de 25 graus. Hoje trouxemos ao estúdio um convidado especial para nos falar sobre um problema sério da região. A água. Ou melhor, a falta da água, não é, Bruno? Bruno Gonçalves, ele é secretário executivo da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, não é, Bruno? E o problema já está sério desde 2012, 2013, não é? Exatamente. A falta de chuvas, desde esse período acumulando até agora, intensificou a falta de água, não só na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, mas nós sabemos em toda a nossa região sudeste que nós estamos tendo problema. Em São Paulo, em outros locais também. Aqui na cidade, o problema não é muito visível. E as pessoas acabam desperdiçando um pouco da água. Exatamente. Essa é uma grande dificuldade aqui de Araguari, que não é como Uberlândia, Uberaba, que nós temos, então, o custo da água visível de que está seco. O nosso abastecimento é 100% de poços tubulares, então nós temos uma falsa impressão que nós não temos problema. Tanto é que nós não estamos vendo essa falta de água. E, pelo contrário, nós estamos sim tendo problemas de falta de água, como em todas as cidades aqui do sudeste. O problema aqui está grave nessas 20 regiões da Bacia Hidrográfica, Bruno? É, a Bacia Hidrográfica abrange os 20 municípios, né? E nesses 20 municípios, nós, do Comitê de Bacia, estamos fazendo ações tentando mitigar esse problema, que é a falta de água nesses municípios da Bacia. Quais ações, assim, já foram feitas, ou o que os senhores ainda estão planejando fazer para poder reduzir um pouco essa estiagem, ou, na verdade, o efeito da estiagem aqui? Exatamente. Nós já criamos um grupo de trabalho que está empenhado na redução das perdas físicas, porque, o que seriam essas perdas físicas? É o desperdício da água entre a captação e até chegar na casa de cada população, cada cidadão. Então, isso, existem vários números que apontam essa grande perda dessa água. Então, é muito preocupante e o Comitê está atento a isso, tendo um grupo estudando isso. Mas aqui na região, como na verdade eu já disse, aqui em Araguaria é muito comum ainda, você acorda cedo e vê aquelas pessoas lavando a calçada, desperdiçando, lavando os carros com baldes e baldes de água. O que pode ser feito para que essas pessoas tomem consciência do problema aqui na região? Infelizmente, a gente tem uma ação que tem uma eficiência imediata, que é uma multa. Eu, particularmente, acredito que isso não venha a ser a melhor forma e nem a melhor ação. Então, nós temos que se conscientizar, apostar na educação ambiental, na preservação e, infelizmente, se não tiver outra forma, eu acho que vai ter que ser essa forma da multa mesmo, dessas pessoas que desperdiçam. Que nós agora, nós não estamos mais numa etapa e o problema dessa escassez não é simplesmente combater o desperdício, mas é economizar mesmo a água. E como que pode ser feita essa economia, Bruno? Então, olha, tem várias formas, que é a reutilização dessa água. Nós temos a conscientização, um simples fechar a torneira quando está fazendo a barba ou você está tomando banho, você desliga para ensabuar. Então, simples ações assim, são ações com eficiência e que vai surtir um efeito positivo nessa economia de água. Com essa economia e todas as ações que vocês estão planejando, na verdade, que já estão fazendo, o senhor acha que a bacia consegue sobreviver até o período das chuvas, que, na verdade, está previsto só em dezembro? É. Nós vamos ter algumas chuvas agora, nesse mês, até nessa semana, com chuvas até fortes, mas em dezembro é que vai ter uma constância maior nessa chuva. A bacia do rio hidrográfico, do rio Araguari, bacia hidrográfica, ela tem essas ações, tem outras ações que agora, em novembro, nós vamos ter reuniões com essas empresas de saneamento, que fazem como a SAI, como o DEMAI, tentar montar uma estratégia para passar justamente esse período de dificuldade. Só que esse período de dificuldade não é agora que está sendo, como foi falado, e não só de 2012. Existem ações que devem ser feitas de conservação, de recuperação de áreas degradadas, que aí, então, você vai promover uma melhor acumulação de água, então, não vamos mitigar possíveis outros momentos dessa que estamos passando agora. Então, assim, como a questão de chuva, a gente não pode afirmar 100%, olha, as ações que nós vamos fazer agora vão ser suficientes para não termos problema aí até o final do período de estiagem ou esse período de estiagem prolongado. Nós não temos como afirmar, mas temos a esperança que aquilo que nós vamos fazer juntamente com essas empresas de saneamento vão surtir o efeito e nós vamos passar por esse período com essa dificuldade, com certeza. Esse período de estiagem está ficando cada vez mais longo? É, nesse período agora, nós estamos com esse problema que o período de estiagem está bem maior do que em outras épocas. Então, assim, nós temos que ter planos e um planejamento para resolver isso. Pensando nisso, o Comitê de Bacia, além também dessas reuniões específicas, nós estamos fazendo um plano municipal de saneamento para 14 dos 20 municípios do Comitê. E a Araguarista é incluso. A Araguarista é incluso. Os demais, os outros seis, não precisaram desse recurso, tendo em vista que já tinha o recurso, já estava elaborando ou já tinha até o plano de saneamento. Isso é fundamental também. Por que tem isso a ver com a escassez de água? Nós vamos planejar ações de captação de água, de tratamento de esgoto, de drenagem pluvial, de resíduos sólidos. Todas essas ações vão pautar em ações específicas de cada um, mas uma questão de educação ambiental também, na forma generalizada, que vai nortear os municípios para investimentos, aonde que tem que investir, se tem município que está com mais dificuldade nessa questão de abastecimento, aonde que ele vai ter que investir para ter esse retorno. Então, para isso que serve esse plano de saneamento básico. Ele vai nortear ações fundamentais para resolver esses problemas. Mas sempre lembrando que mesmo com a elaboração desse plano, os resultados serão a longo prazo, não é, Bruno? Então, sempre lembrar que realmente, frisando, é bom economizar água nesse período e posteriormente também, não é, Bruno? Com certeza. Como foi bem falado, ele é um planejamento, mas agora nós estamos com um problema imediato. E, infelizmente, a gente vai ter que tomar ações imediatas para resolver isso. E quem quiser, na verdade, conversou com o vizinho, não adiantou nada, como que pode fazer uma denúncia para que haja, na verdade, a multa, que não é recomendada, mas que muitas vezes tem que pesar no bolso para a pessoa sentir o problema. Exatamente. Então, assim, procure a companhia de saneamento local, né? Aqui em Araguaria, sai, Uberlândia, Ademai e assim por diante. Porque, com toda certeza, essas companhias de saneamento, elas vão ter aquela sua forma, como falei, de multa. Não sei se já tem previsto essa questão da multa. Mas, no mínimo, a educação, eu tenho certeza que todas as companhias têm, e para ir até a casa da pessoa, fazer alguma ação de conscientização, mas o local ideal é justamente isso, é a companhia de saneamento, tendo em vista que ela é uma maior prejudicada tanto da escassez quanto do desperdício de água. Bruno, eu gostaria de te pedir, na verdade, como o senhor é um especialista, que sabe realmente como está a situação aqui, que pedisse, então, novamente, para que as pessoas tomem cuidado com o uso da água. Gente, eu quero deixar aqui, assim, esse recado, que, como eu falei anteriormente, nós não temos mais que simplesmente economizar o nosso excesso. Não, nós temos que economizar o nosso uso comum. Então, nós estamos não mais numa, numa, ações de desperdício, acabar com o desperdício, mas sim economizar a água. Então, peço encarecidamente a todas, todo cidadão, para que conscientize, tá, façam ações para não utilizar a água de forma sem um cuidado, né. Então, essa é a palavra, é o cuidado com o bem precioso que é a água. Muito obrigada, Bruno, pelas suas participações aqui. Espero que quem assista aqui a entrevista tenha um pouco mais de consciência da situação que está aqui, da água, da escassez d'água aqui na região. É porque nós, na verdade, sem água, nós não vivemos, né. Usamos água para tudo. E eu gostaria mesmo de agradecer a participação. Gostaria que, em um momento posterior, o senhor voltasse para falar se melhorou ou se piorou a situação. Espero que melhore. Espero que melhore. E voltamos no próximo bloco com um pouco das notícias do esporte aqui na cidade. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Comunidade El Shaddai apresenta Santidade ao Senhor. Festa dos Tabernáculos. De 12 a 19 de outubro. Participações. Pastor Humberto Dias. Pastor Danilo Figueira. Alessandro Reis. E Ministério Carta Escrita. Olá, amigos. Você que nos assiste. O meu nome é Carlos. Eu sou pastor ali na comunidade evangélica El Shaddai. E para nós é um prazer estar aqui para convidar você e a sua família para estar nos dias 12 a 19 de outubro, na próxima vez, participando conosco da Festa dos Tabernáculos. Uma festa bíblica, uma festa cristã. E certamente você será abençoado por Deus naquele lugar. Venha participar. Festa dos Tabernáculos. Apoio Pontal Modas. IMS Medical. VIP Automóveis. A joia arte. Apoio Pontal Modas. Hoje é segunda-feira e tem muita novidade do esporte na cidade. A Secretaria de Saúde organizou a Corrida das Guerreiras ontem, em homenagem ao Outubro Rosa. Homens e mulheres participaram da corrida. A inscrição foi de 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação foi para a ONG Semente Esperança. Confira agora com João Carlos, que esteve no local. Um, dois, três e... Apoio Pontal Modas. Atenção foi para a ONG Semente Esperança. A Maria de Saúde. Apoio Pontal Modas. The others, they don't like us Yeah, I know Why? A Secretaria de Saúde Realizou no último domingo A corrida Outubro Rosa E tudo aconteceu da melhor maneira possível E a Ariane Esgarbe, ela chegou em primeiro lugar Mas uma corrida para mostrar realmente aí A importância da qualidade de vida E principalmente a conscientização da campanha Outubro Rosa, Ariane Isso, eu acho muito importante Tem que dar parabéns para a Secretaria Municipal de Saúde Por essa iniciativa E para sempre estar atentando A questão do Outubro Rosa Que no caso da prevenção do câncer de mama Para as mulheres fazerem sempre A questão dos exames, mamografia Outra ação de mamografia Porque a corrida, afinal de contas É a qualidade de vida e isso que é importante A vida é nosso melhor presente E eu acho que isso nós temos que preservar E fazer da melhor maneira possível Uma iniciativa importante para que as pessoas possam realmente conscientizar E essa primeira corrida que aconteceu Mas que o próximo ano as pessoas possam vir Possam atender aí o chamado E principalmente fazer o trabalho de prevenção Isso mesmo, eu acho que essa foi só a primeira iniciativa E eu acho que as pessoas devem sempre participar As mulheres devem sempre participar dessa campanha E nós estamos esperando por todas o ano que vem Com certeza estarei aqui o ano que vem Agora em relação a corrida, a Ariane mostrou um pouquinho de experiência Saiu tranquilo, na boa E acabou aí conquistando o primeiro lugar Isso, eu tenho corrido já faz mais de uns dois anos mais ou menos E eu comecei a correr e foi logo assim uma paixão Então eu incentivo todas e todos também a essa prática esportiva Que ela significa hoje para mim muito, muito Na minha vida, eu acho que é uma qualidade de vida Parabéns Obrigada, obrigada Ele chegou em primeiro lugar É a categoria masculino Mas uma categoria que serviu mais como incentivo Para as esposas, para as mulheres participarem Desta corrida O Idênis Júnior, inclusive Antes de iniciar a corrida, Idênis Você dizia Os homens não vão subir no pódio Apenas é um incentivo Isso mesmo A corrida é para as guerreiras Que é essa causa tão importante Que foi apoiada pela Secretaria de Saúde de Araguari Então é o seguinte O papel do marido, do namorado É o incentivo mesmo Porque é importante É a saúde É a prevenção Então a gente está nisso Na luta, incentivando todas as pessoas É uma pena que não teve mais mulheres Mas assim No ano que vem nós estamos aqui de novo No ano que vem o Idênis vai correr novamente apoiando Eu não sei se eu vou ganhar Eu quero que as mulheres ganhem Mas eu fui mais, é para incentivar mesmo Fiquei na frente, é para incentivar as outras Agora a esposa Além desse incentivo Ela mostrou que está bem preparada Tem participado de algumas corridas É, realmente A gente já participa de umas corridas aqui em Araguari Na região, né Mas assim A gente vai mais pela saúde A gente está fazendo de tudo para a nossa saúde A gente não tem o objetivo de chegar em primeiro ou segundo Assim, a participação A iniciativa da Secretaria foi boa Então que venha outros anos, né É, que venha outros anos A Secretaria foi excelente aqui para Araguari Mas aí, alerta Tem muita mulher aí que está sedentária Que ela podia estar aqui correndo, andando E acho que faltou aí Acho que uma divulgação melhor na cidade Mas assim, está de parabéns Mesmo assim, eu deixo Para o ano que vem a gente está aqui de novo Quer dizer, um primeiro ano Alguma coisa precisa ser corrigida Isso Mas foi muito bem O apoio também da Secretaria de Trânsito Da Polícia Militar Que isso aí ajuda demais Para não ter risco de acidente Parabéns, Idenas Pela sua participação Por servir como exemplo Para chamar os homens também Para apoiar a esposa Como você fez aqui hoje É, isso mesmo, gente No ano que vem Os homens, venham Vamos abraçar essa causa Que é tão importante para as mulheres A Secretaria de Saúde participou Não só na organização A coordenação da Campanha Outubro Rosa Com essa novidade que é a corrida Mas participou também da corrida Agora, Lucélia Qual que é a sua avaliação O trabalho de a Campanha Outubro Rosa E principalmente essa novidade que é a corrida João, a nossa avaliação Nosso resultado foi muito positivo Melhor do que o ano passado Ontem, para você ter uma ideia Era o segundo dia de campanha Aos sábados Nós pensávamos que ia ter um declínio na procura Ontem foi o dobro do sábado anterior Então a mulher realmente está respondendo a nossa chamada E isso a gente quer fazer um evento anual Já está no calendário da mulher araguarina Esses eventos Corrida E os eventos do Outubro Rosa Agora Falta um pouco aí a participação da população em geral As empresas O comércio em geral Incentivar aí os seus funcionários As funcionárias Nós tivemos aqui Um exemplo muito bonito Os maridos apoiando as esposas O caso do Idênis Que acabou ganhando Não vou subir no pódio Apenas é um incentivo Isso, é um incentivo Que a gente espera quebrar esse paradigma A gente espera quebrar esse preconceito Do homem também estar participando Do Campanha Outubro Rosa E com as mulheres acompanhando E como você disse A gente precisa ter adesão de todos Porque a funcionária do comércio Pode estar tendo um nódulo de mama Que ela vai ter que afastar do trabalho Que vai dar um desgaste para o seu patrão Então tudo isso é prevenção É geral Não é só da Secretaria de Saúde Do Serviço de Saúde A prevenção tem que partir De todos os níveis de instituições A Secretaria de Saúde Está aí desenvolvendo esse trabalho A campanha Chamando o pessoal para Ter uma qualidade de vida melhor Através do esporte Então assim Que isso sirva realmente Para as pessoas Aproveitar e se cuidar E principalmente preparar É uma oportunidade de preparar fisicamente Qual que é o chamado Que você tem para essas pessoas Em relação a esse trabalho O chamado é prevenir-se A prevenção é a base De todo tratamento de saúde Fugindo um pouco do assunto Nas duas últimas semanas A maior procura que nós tivemos No pronto-socorro E atendimento de emergência Foi o acidente vascular cerebral Por causa do calor E da pressão alta Que as pessoas não se cuidam Comem além do normal Não tomam medicação diariamente Então tudo vem da prevenção Para evitar uma doença Igual o câncer de mama E o câncer de colo de útero Parabéns Lucélia A toda a equipe E que as pessoas possam realmente Atender o chamado Da Secretaria E o trabalho De prevenção O cuidado Ele continua Não é só Na campanha Outubro Rosa O ano todo Todos os dias Todos os dias O ano todo E agora Já aproveitando Dizer que nós vamos ter O novembro azul Nós vamos ter Tendo uma programação Voltada para o homem E agora nós queremos A resposta dos homens E o homem vai ter que correr também Correr também E Sérgio Está bem preparada Fisicamente? Qual foi a avaliação Que você fez Em relação A sua participação Na corrida? Agora é com ela Não é Correia? Ô João Preparada fisicamente Todos estão vendo Que não estou Mas a gente Quer dar um exemplo De que precisa mesmo Estar junto E estar unida Para essa equipe Parabéns Lucélia Eu que agradeço Parabéns a todos nós Parabéns da mulher Araguarina E essas guerreiras Que estão aqui hoje Doutora Marislene Uma das coordenadoras Da campanha Outubro Rosa Em Araguari E também Desta corrida Sensacional Que aconteceu Ela também Participou Não só da coordenação Mas também da corrida Doutora Marislene Como que foi A participação Nessa corrida Hoje? Olha O objetivo Assim Acho que nós Alcançamos Que foi excelente O que a gente Quer com isso? Sensibilizar toda a comunidade Para a importância Da prevenção Do câncer de mama Câncer de mama É o câncer Que mais mata as mulheres É o segundo câncer Mais comum no mundo Então tem que se ter Uma responsabilidade social Em relação a isso Porque A prevenção E o diagnóstico precoce São o melhor caminho O melhor remédio Agora Uma campanha Que tem sido Desenvolvida Nos anos anteriores Com sucesso E agora Com essa novidade Que é a implantação Da corrida Isso chama mais Atenção da população Isso mesmo Era esse o objetivo Chamar a atenção Dessa população Para que a saúde A prevenção É o melhor caminho Nós fizemos No ano passado A caminhada Das poderosas Hoje A gente fez Em outubro Agora A gente fez dia 4 A caminhada Das poderosas E agora a corrida Das guerreiras Porque as mulheres São realmente Muito guerreiras Mas é importante Sensibilizar Homens Mulheres Todo cidadão Para a importância Dessa prevenção Essa corrida Ela deverá ser realizada Agora Nos anos futuros Isso Essa foi a nossa Primeira corrida Das guerreiras A gente espera muito Fazer a segunda A terceira A quarta Quantas forem necessárias Para diminuir A mortalidade Por esse câncer A avaliação Da campanha Até o momento É da melhor maneira Possível? É Foi excelente A gente associou Na campanha A prevenção Do câncer De colo uterino Também Então A gente fez No dia 11 No dia 18 de outubro A coleta Em todas as 22 Unidades básicas De saúde Aqui do município E assim Foi muito bom Ontem eu estive No bairro Goiás Onde a gente teve Que apoiar Com a ajuda De mais profissionais Pelo número De mulheres Que foram Fazer seu exame De papo-nicolau E seu exame De mamografia Fica inclusive Como um chamamento Para as empresas Da cidade de Araguari O comércio em geral Quer dizer Que tem uma participação Maior ainda Da população E o comércio As empresas Abraçando também Essa campanha Isso Nós ficamos muito felizes Justamente por isso Porque várias Várias empresas Instituições como Unipac Açai Nos apoiou Secretaria de Esportes Secretaria Antidrogas Toda a administração Municipal A gente teve esse apoio De academias Body Health Academia Point Então assim A gente teve parceiros Nessa luta E a gente espera Com essa mobilização De hoje Que o próximo ano Mais parceiros Voltem para essa campanha Para essa importância Dessa prevenção Parabéns a toda a equipe A coordenação Parabéns A Secretaria de Saúde E parabéns A doutora Marislene Que acabou participando Da corrida também Para incentivar A população Graças a Deus A gente tem que incentivar A gente tem que dar o exemplo E quero aqui aproveitar A oportunidade Para agradecer Toda a imprensa de Araguari Vocês nos apoiaram muito O ano passado A gente teve uma certa dificuldade Nisso Vocês estão sim De parabéns Agradecer vocês E agradecer muito A minha equipe Da Atenção Primária A Atenção Primária É uma equipe Fabulosa Que colocou tudo Nos mínimos detalhes Organizou tudo Nos mínimos detalhes Para ter o sucesso De hoje Obrigada Mônica Dias Segunda colocada Nessa corrida Inclusive Ela manteve aí Por um longo tempo Quase que até o final Da corrida Mônica Você conseguiu segurar A ponta Mas aí depois No finalzinho A coisa acabou se complicando É isso aí Eu Como é a primeira vez Que eu corro Eu não tinha muito Uma estratégia de corrida Então eu saí muito forte No início E na volta Eu mantive a liderança Até Mais da metade Do percurso E depois O vento E o cansaço Bateu Ficou satisfeita Com a segunda colocação? Fiquei muito satisfeita Com o segundo lugar Principalmente Por estar participando Dessa Campanha maravilhosa Que a Secretaria Municipal De Araguari Está realizando O importante É que foi alcançado O objetivo Da campanha O trabalho de prevenção Exatamente Foi alcançado Foi só uma participação E eu estou muito feliz Por isso Parabéns Muito obrigado Parabéns para vocês também Parabéns para nós As poderosas O Ailton da Silva Ribeira Diretor da Secretaria De Trânsito e Transportes Ailton Lanches Assim é bastante conhecido Ailton Mais fácil Com certeza viu João Carlos É um pedido Do prefeito Raul Belém Que a gente apoia Todos esses eventos Esportivos na cidade Para dar segurança Tanto para quem participa Tanto para quem faz Usos das vias também Então a Secretaria de Trânsito Vai estar sempre presente Atendendo aí A população araguarina Isso é um pedido Do prefeito Raul Belém E do nosso secretário Odom Foi um trabalho tranquilo Com apoio também Da Polícia Militar Com certeza viu João A gente agradece a Deus Mais um serviço tranquilo Da CETRANS Com apoio da Polícia Militar Isso é muito importante Os motoristas As pessoas que fazem Usos das vias Que foi o trajeto Dessa corrida Respeitarem o trajeto E as pessoas Que estão participando Isso foi muito bom E engraçado Deus tudo seja Gilda Maria Terceira colocada Nesta corrida Da campanha Outubro Rosa O que significa Para você Esse resultado Principalmente O resultado Do trabalho De prevenção E também O incentivo A buscar Uma qualidade De vida melhor É tudo de bom Porque Esse é um incentivo Que todas as pessoas Deviam colocar Primeiramente E divulgação E divulgação Porque saúde é tudo É o primeiro lugar Na vida Depois da saúde A gente corre Atrás do resto O percurso Foi tranquilo Para você? Foi tranquilo Tranquilo Está bem preparada É muito calor Por hoje Mas foi tudo bem Tudo ok Parabéns Obrigada Obrigada É um momento E de casa Encerramos Encerramos assim Notícia da gente De hoje Se você perdeu Alguma edição Do nosso jornal Basta curtir Nossa fanpage No facebook Tenha uma ótima semana E vejo vocês amanhã Com mais notícias Transcrição e Legendas Pedro Negri